oi rapaziada ó bora bater uma pescaria zinho aqui fazer um lançamento aqui vamos ver como é que vai ser na massinha aqui ó massinha oba oba lá ó bora ver acompanha aí em bora ver como é que vai ser esse lançamento aqui rapaziada hoje eu tô pescando aqui fazendo uma é uma pescareira de superfície e uma mais mais na profundidade tô com outra vara ali até vou por uma massinha nela agora e vou lançar lá também vão ver qual que vai dar o resultado se os peixes estão batendo mais embaixo vocês estão batendo mais em cima aí a gente vai dar uma procurada aqui para ver como que vai ser como que tá batido deles hoje nesse momento nesse horário que agora tá cedo ainda né tá bem de manhãzinha a gente vai estar batendo aí para ver como é que vai ser a gente achando o peixe achando onde que estão batendo mais na superfície ou mais no fundo a gente acompanha aí beleza e já vamos dar procedimento aqui ao vídeo acompanha a gente aí bora para o show rapaziada do céu olha isso aqui cara ó ação ação vamos vamos lá ó ó ó ó ó rapaz tava ali trocando a isca ali mano colocando isca artificial só vi a boinha fundando na massinha oba oba viu rapaziada mano ó ó não deve pará boinha aqui ó caro ó ó ó ó horas aqui ó o que que é isso aqui parece um tambinha Vamos ver A boinha anda Opa, calma Calma, calma Vem pra cá, garotinho Vem pra cá, garotinho Que brabo, rapaz Que brabo Não é por nada não, mas essa massinha Que eu elaborei Massinha oba, oba, não falha mesmo Põe essa boinha mais pra baixo Olha a tambatinga, galera Essa boinha aqui tá dando trabalho Olha a tambatinga aí Olha ali a garotinha Rapaziada, olha a tambatinga, que bonita Vou tirar ela aqui e já mostro pra vocês Rapaz, pensa que ela ainda Tá violenta Vamos tentar pegar ela aqui Abra a boquinha Opa Tá pega Ih, quase escapando Olha aqui, beirinha, beirinha Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui Feito Agora sim tá pega Olha aqui, rapaziada Olha que bonita essa tambatinga Já vou Soltar ela aqui, peraí que eu vou abrir aqui Vou tirar pra vocês verem Olha a galera, ó Uma tambatinga bonita aqui, cara Mais ou menos de Um quilo, um quilo e duzentos Olha só que bonito esse peixe Essa tambatinga Eu vou colocar ela lá no viveiro Que o pessoal vai vir mais tarde pra pescar E eu vou guardar uns aqui pra galera Já aproveitar e levar, beleza? Então vamos pegar mais, rapaziada Rapaziada do céu Puxou as duas varas de uma vez Meu parceiro é aquele ali, ó Um banana Ó, toma Tomou, galera E aí, rapaz? Uma lá Puxou tão forte Que rebentou Essa aqui Ué, o que que é isso? Tambatinga Tá vindo pra Quando vem pra margem assim Com certeza é tambatinga Ó a boinha aqui Já quis nem saber Da treta E já Vem, foi pra ponta da vara Tem que firmar essa boinha melhor um pouco Mas não atrapalha não Isso aqui a gente só faz assim, ó É pequena Mas é uma tambatinga Se não for um tambinha, né? Vamos ver o que que é isso aqui Deixa ela aparecer a cara Dá a cara aí, isso Opa Vem pra cá Vem pra cá Vamos ver o que que é isso aqui Rapaz, eu fico impressionado Tanto que essas tambatingas Ó, faz favor Recolhe essa vara aí, por favor Ou esses parceiros da gente Que falaram Que eu falo que é pescador Vem a vara lá Até arrebentou Puxou tão forte Puxou as duas uma vez, galera Puxou tão forte Ele foi uma pancada Deixa eu Aquele cara ali Acho que ele tá de folga hoje Sabe como é que é, né? Ele tá pensando que Não trabalha mais pra mim Aí eu tenho que ficar Sofrendo aqui Não, passaguai é coisa de novato Rapaz, esse negócio aqui Tá fácil demais Vou tirar ele aqui pra vocês verem Vem pra cá Vem neguinho Se eu cair aqui Vai dar uma comédia Abra a boquinha Falou oi pro tigrão Calma, calma Calma, calma Para com isso Ó Olha, rapaziada Mais uma Tambatinga Amarelinha, né? É branquinha Esse peixe é muito bonitinho E bravo E eu que não vou pôr meu dedo aí Também aí dentro não Já vou tirar ele e mostro pra vocês Olha a boca disso Vem, coloca o dedo aí dentro Aí galera, ó Mais uma Tambatinga Cara, não é por nada não Eu acho que essa aqui Dá uma puxada tão forte Que se ela não tiver Ela arrebentou Vamos soltar essa aqui Vamos pegar mais Olha que bonito Vindo demais, né? Olha só, cara O leque desse peixe Olha que bonito Perfeitinho Vai crescer, vai? Uh, que tibu mais gostoso Rapaziada Passa o pano esse aqui, ó Na massinha oba-oba Olha a varinha Olha que loucura Arrebentou É peixe grande, mano Olha, rapaziada Ó Opa, vem pra cá Vem pra cá Na varinha de mão, ó Olha só Brabo demais, cara Olha aí Olha isso Vem cá Vem cá Vem cá Opa Ó Ó Vem, vem, vem Calma, 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 calma Calma, calma, garoto Vem, vem pra cá, rapaz Oba, oba Oba, oba Cadê você? Deixa eu ver Vamos ver sua cara Ó Que jeito que corta água, galera Ó Opa Vai acabar a minha linha, uai Não, na varinha de mão, cara É outra emoção, malandro A gente que é acostumado a pescar como inete Bom Bom, a pesca caipira também é boa Ó Vai arrebentar, vai arrebentar E ó Olha só O bambu tá gemendo O bambu tá gemendo Caramba Vamos ver, cadê, cadê Aparece a cara Deixa a gente te ver Opa Tambatinga Olha o jeito que fica a vara Rapaz Vem cá Deixa eu tentar te tirar Não Não dá trabalho não, garota Vem cá, tigrão Vem, vem pra cá Vem Então Vem pra cá Ela vai falar assim Então eu não vou não Olha aqui ela aqui, ó Oh Olha a tambatinga Vem cá Deixa eu te tirar, garotinha Olha aí, rapaziada Olha a combinação perfeita Olha aqui Na varinha de mão Vamos tirar ela aqui Opa Olha o tamanho dela, rapaz É grande Essa tambatinga Sanzolzinho Opa Vamos só Opa Ixi Precisava disso tudo Me dá um banho Olha aí, rapaziada Já foi, já Tava com pressa Igual eu sempre falo, né Então Dá um like aí Não se esqueça De inscrever no canal E vamos pro show Vamos pra ação Rapaziada A minha vara lá Do outro lado Opa Puxando Vamos correr lá Hora da ação Hora da ação Opa Ação não pode levar Um tropeção Até rimou Hora da ação E o tropeção Opa E o trem tá puxando forte Vamos lá ver de qualquer Vamos ver se ainda está Pá que eu caí Tô de chinelo hoje Ih Meu chinelo molhão Vamos ver o que temos aqui Opa Tomou Olha lá, rapaz Ela tomou, ó Opa Vem pra cá Rapaz Igual que eu vi Caramba O que aconteceu aqui? Será que ela pulou? Ih Ah não Olha que loucura A minha linha Engarranchou no anzol Que tá presa ali Não sei se dá pra vocês Ver aqui, ó No cabo de aço Olha lá A minha linha Ela pulou Engarranchou no anzol ali, cara Olha lá Fez uma âncora Ah não Como é que eu vou tirar Isso aqui agora, hein? Deixa eu ver se eu trago ela Pra cá um pouco Pra ver se faz pressão ali, ó Ai, que sacanagem Rapaz O que aconteceu ali mesmo, hein? Um anzol Tem um anzol Engarranchado ali, cara E ali tá meu peixe Lá, ó Vai ter que rebentar Não vai ter outro jeito Olha o jeito que tá o peixe Olha a situação Tá vendo lá, rapaziada, ó Ficou engarranchado Ali No anzol Que tá No cabo de aço Aqui, o cabo de aço Aqui, ó E o anzol Tá engarranchado lá Ela pulou E ali engarranchou Lá no anzol Agora Vou ver se eu consigo Enrolar ela Se ela ia aguentar Deixa eu fechar a pressão aqui Vamos ver se a gente Faz uma ancra aqui Ver se ela sai lá Pelo anzol Vamos ver o que acontece Escapou Pelo menos o peixe saiu Olha ele Sá Vamos atrás de mais Vamos atrás de mais Rapaziada, ó Essa massinha Oba, oba Essa massinha Vou começar a comercializar ela, cara Mês que vem Para os pescadores Ó Forte, ó Cara, hoje Um colega meu Pescador também Sabe Veio aqui Para experimentar ela Cara Era só nós jogar Nós Tava cansado Tava nós Pegar peixe Quando tava um sol bom Sabe Nós Nem jogava O peixe já batia Eu não tô misturando ela Eu tô usando outra Sabe por quê? Porque como eu tô fazendo Olha Que sambada Como eu tô fazendo Um teste com ela É por isso que eu não tô misturando as massas Essa é bonita, hein Rapaziada Eu já vou tirar ela aqui E mostro pra vocês Espera aí Aí, ó Galera, ó Mais uma tambatinga Hoje vai ser o dia da tambatinga, cara Olha que bonitinha Esse peixe é muito bonito Olha só Vamos soltar aí Vai pra vida Vai crescer Vamos pegar mais Acompanha aí, rapaziada Calma, calma Calma, calma Pronto Rapaziada Mais uma tambatinga Opa Hoje é o dia delas Olha que bonitinha Opa, calma Já foi De novo Pensa os peixes Violento Tem uma pressa danada Já que eles estão com pressa Também estão com pressa Vamos pegar mais Rapaziada Nem joguei Já bateu aqui, ó Olha Essa massinha é boa demais, galera Você nem joga E nem já Olha aí, rapaziada Mais uma tambatinga Hoje nós estamos fazendo uma pescaria Focada nas tambatingas E o trem está funcionando, rapaz Olha só Cara, pensa um peixe gostoso Essa tambatinga, viu Acho que no final de semana Até vou vir pegar uma Pra mim Poder Comer Vou pegar ela aqui E já mostro pra vocês, galera Eu estou falando Toda vez que eu vou soltar esses peixes E já pulo Já foi já, rapaziada Acho que vocês viram aí Foi tão rápido Pegou a boinha, não? Deu tempo de pegar, não? A boinha? Não Aí, rapaziada Mais uma Vamos ver Opa, calma aí Sua braba Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ó, galera Essa aí está bonita Essa aí eu vou tirar ela E vou colocar lá no viveiro Que o meu parceiro vai Com certeza vai segurar ela Beleza? Aí, rapaziada Essa aqui está bonita Essa aqui Eu vou deixar ali No viveiro Pro rapaz Acho que ele vai fazer um frito Com essa aqui Bonita, né? Acho que no final de semana Eu vou vir buscar uma dessa Para mim também Vamos pegar mais E aí Vamos lá.